E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta ao canal Naves. Vamos continuar com a grande intenção aqui, Advance 2, vambora! Com a parte da Queen, fase 2, vambora! Muito bem, eu joguei muito essa fase aqui no segundo ato, então eu sei de cabeça onde estão todos os SP Wings. Eu não estou então nem um pouco nervoso de jogar essa fase aqui, então vambora! Seria no primeiro ato que a gente não vai pegar esse perrengue aqui não, porque eu já até peguei com o Sonic. Eu só estou andando aqui em frente mesmo. Se eu fizer tudo certinho, eu já consigo isso aqui de primeira. Só fazer tudo certo. Beleza, primeiro ato aqui, não vamos ter surpresa nenhuma. Tá, não vamos ter surpresa nenhuma. Nem com o inimigo vamos ter surpresa aqui, tá? É, acabamos de ter uma desagradável aqui, que eu tinha me esquecido disso, mas tá beleza. Vamos subir aqui em cima e ficar por aqui mesmo. É, maravilha! Tá, pegamos um zinho ali, mas não vai servir de nada mesmo. Chegamos no final da fase do primeiro ato, melhor dizendo. É, chegamos no final do primeiro ato agora. Só fazer tudo certinho que eu consigo isso aqui de primeira sem maiores problemas. Muito bem, vamos pegar os S-P-Rings então. Bem, temos que ir naquele negocinho ali. Deixa eu só consertar a besteira que eu fiz agora sim. Essa é a vantagem com a Cream. Você pode consertar as besteiras que você faz voando. É por isso que pegar S-P-Rings com ela é mais fácil. Dentre outra coisinha também que eu vou explicar pra vocês em breve. Bem, vamos descer aqui. Tudo bem. Estamos na rota certa. Maravilha! Você pode chamar... Você pode falar... Melhor dizendo, você pode ordenar o X e pegar S-P-Rings também. Então, isso se torna pegar S-P-Rings com ela é muito mais fácil. Você tem problema pegar S-P-Rings? Manda o Tchau pegar no seu lugar então. Que é muito melhor. Cara, por isso que com ela é muito fácil pegar S-P-Rings. É só fazer o que eu tô fazendo aqui, tá galera? Que vocês conseguem esses S-P-Rings aí numa boa. Faz só esse caminho que eu tô fazendo. Ai, ai, ai. É recomendável você pegar S-P-Rings com ela primeiro que é mais fácil. Mandei o X pegar. Ele foi lá e pegou S-P-Rings. Nem precisei ir pra lá. Aí com ela é mais fácil. Você pega S-P-Rings primeiro com ela. Depois você pega com o Tails. Depois com o Knuckles. E com o Sonic é mais difícil. Então com o Sonic se você não tiver muito a fim de pegar S-P-Rings na primeira RAM com o Sonic. Pega depois. E já tiver a Queen, o Tails e o Knuckles. Que aí você já se acostuma com a dificuldade do jogo em si. E vamos pro estado especial agora. Essa é a minha dica pra vocês. Bem, isso aqui vai ser easy. Melzinho na chupeta. Vamos ver. Você quer que eu consiga um V de 7? Ah, consegui. E um V de 8? Consegui. Vezes 9? Acho que Vezes 9 é o máximo, hein? Já vou pegar essa Esmeralda. Eu já vou pegar, galera. Mal comecei e já vou pegar. Fala sério, hein, galera? Que isso, hein? Mitei agora, hein? Já peguei a Esmeralda, hein? Fala sério. Primeira vez que eu consigo um Vezes 9 também. Vamos ver quantas alias eu vou conseguir aqui, hein? Eu tô começando a pegar o jeito desse estágio especial aqui. Demorei, mas peguei. Já vou chegar em 500 e... Nem tá perto do estágio especial e terminar ainda. 500 anéis. 500 anéis. Maravilha. Não sei se é a primeira vez que eu consigo pegar 500 aqui. Mas se for, tá valendo. Porque eu vou quebrar o meu recorde. Devo pegar 600 com certeza. E assim que você consegue pegar essas Esmeraldas com mais facilidade. Fazendo esses combos aí. Consegue um combo Vezes 9 em qualquer uma desses estágios especiais. Você consegue a Esmeralda fácil. Beleza? É assim que esse estágio especial aí funciona. Faça esses combos aí. Que a Esmeralda tá garantida na sua mão. Easy, easy. Você não tem armadilha pra se preocupar. Só tem aquele inimigozinho que fica te seguindo. E nada mais. 641 anéis é o meu recorde. Maravilha. Essa fase aqui... Tá indo de vento em popa. Supimpa. Supimpa. Vai demorar um pouquinho. Eu peguei um monte de anéis. E muito bem. Vamos humilhar mais um chefe agora. Você acha que com... Um quarkrim vou humilhar? Não. Vai ser a mesma coisa que foi o primeiro. Aí. Olha que fácil. Olha que maravilha isso. Toma. Me assustou um pouquinho porque... Eu dei aquela desconcentrada. Mas tá aí. 20 segundos. Já era. Cara, todo qualquer chefe com ela vai ser moleza, cara. Vai ser moleza. Jurar com a Kumi é muito divertido. É muito divertido mesmo. Ai, 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 cara. Tô adorando jogar com a Kumi. Tô adorando. Kumi. Like pra você. Você tá aqui no meu coração, minha filha. Ai, ai, ai. Muito bem. Chegamos na terceira fase agora. Music Plant. Eu tinha que me divertir um pouco com o jogo. Não é, galera? Eu já não sofri muito com a parte do Sonic. Então agora eu tenho que me divertir um pouco com a parte da Kumi. Não é? Vamos divertir um pouco. Vou só me estressar e sofrer desse negócio aqui. Que nada. Vamos divertir um pouco também. Muito bem, gente. É isso aí. Esse vídeo, então, está terminando por aqui. Até breve.